Música Quero elevada, levando levante, leveza do ser incomum Eu trago outra gente, tragada de arco Retorna e reforma mais um Canto encantado, encantado encanto Cadença forjada que combina em flow Dois versos batidas, o mic, plateia Conjunto de ideias, sententezinho show, let's go Fica de pa, fica de graça traçando o traçante que passa Meu passa, desfaça, não faça Tempestade em copo d'água, para E vê que repara, pode ser bom, que pode virar Que o fato de eu fazer meu, tem que ser coste que aceito Serve de incentivo pra eu ainda fumar Pra conspirar a vontade daí passa Vem da verdade com o padre Disseram pra mim que só bate tua parte Reparte num tempo que balance a bunda Sem graça igual buçunda Com as rimas vagabunda No ar tudo acerto O mal do galo preto É só pensar em macumba Tumba, lacatumba Quando eu faço verso as maria Vão sair da tumba Rebola sentando no tempo Veloz como o vento Diz igual a pumba Remédio perfeito Te deixa no jeito Mandando a real Para, cê tá mal Para, para, cê tá mal Diz igual a pumba